Por a Vila Isabel! Ei! Samba aí, Vila Isabel! Vambam! Vambam! Por quê? Bonito, gente! Meu samba já virou religião Herança! Herança na raiz do nosso chão Eu vi! Eu vi no toque do damô Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio no cortejo popular Pra felicidade semear Agradecer! Isso! Isso! O que? A esperança Quando o sol reflete na lua cheia A luz que me guia É fé que não cansa Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Tem padroeiro pelo mundo inteiro No coração No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do morro Pertinho do céu Chama o sanfoneiro Que tem festa na raia O São João Vai clarear Vai clarear Unir o casal inteiro Comanda o lugar Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Lá no pará A nossa senhora O prato que rola É emoção É emoção Na procissão de Nazaré A devoção O amor do macaco A vagelança dessa gente da floresta Existe em tantos Brasis A face verdadeira do país Celebrar A alegria De viver na eternidade Os braços desse povo de Noé O que? Do Olimpo para a Vila Isabel É emoção É emoção É emoção Eu levo fé Eu levo muita fé Na minha vila Meu samba já virou religião Herança Herança na raiz do nosso chão É amei É axé Saravá É voé Eu levo fé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou religião Herança Herança na raiz do nosso chão Eu vi no toque do tambor Seu canto me chamou Na festa da raça Sou Dionísio no cortejo popular Pra felicidade semear Agradecer A vila da polícia Renovar O que? A esperança Quando o sol reflete na lua cheia A luz que me guia É fé que não cansa Nem padroeiro pelo mundo inteiro No coração De cada fiel Sagrada igreja Também é terreiro No alto do ovo Pertinho do céu Chama O sanfoneiro que tem festa no arraia O São João vai clarear Unir o casal inteiro Comanda o lugar Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Do país Celebrar A alegria A alegria De viver na eternidade Os naços desse povo de Noé O que? Toripo para a vila de Isabel Eu levo Eu levo muita fé Eu levo muita fé Na minha vila Meu samba já virou religião Herança Herança na raiz do nosso chão É amém É a xé Sarabá Eu levo fé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou religião Herança 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 na raiz do nosso chão É amém É a xé Sarabá É boé Eu levo fé Na minha vila Meu samba já virou religião Herança 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 na raiz do nosso chão